Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Madeline Jane e hoje eu vou conversar um pouco sobre a boca rosa no BBB20. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Eu sempre deixo aqui embaixo, na emboca de informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. E já deixe seu like nesse vídeo e me siga nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo por lá. Eu vim até de rosa, né? A boca está rosa. Para falar da boca rosa. E da participação dela lá no BBB20. Muitas coisas ocorreram e é importante que a gente fale sobre o que está acontecendo lá, porque lá é um simulacro da realidade, né? É um reflexo da sociedade. Machismo, né? Também já falei um pouco sobre a questão da zoofilia aqui. E eu vou tratando os temas na medida que eles vão aparecendo. E não tem como não falar sobre o que aconteceu com a boca rosa. Os meninos estavam aprontando lá dentro, fazendo crocodilagem, jogando um jogo muito sujo. Então, o que eles estavam querendo? Eles estavam querendo sujar a imagem das meninas, né? Fazendo com que elas traíssem os seus respectivos companheiros em rede nacional, eles iam fazer isso para queimar o filme delas. E aí, a Marcela começou a alertar as meninas de que os caras estavam sendo machistas, estavam fazendo coisas erradas. E a boca rosa simplesmente teve resistência aí em acreditar no que ela estava falando, em se unir às meninas, né? E ela até explicou que ela gostava de ver a opinião de todo mundo e de não pré-julgar aí de uma forma antecipada. Mas, neste momento, era importante que ela se unisse às meninas, né? Porque eles estavam jogando de uma forma desumana, né? Tanto é que o Patrick saiu do jogo, né? Era outra pessoa que estava aprontando, assediando as meninas dentro da casa. E, inclusive, assediou a própria Bianca. Teve um momento que ele pegou na Bianca e meio que chacoalhou os seios dela. Eu até já fiz um vídeo sobre isso. Nas redes sociais aqui fora, a Bianca sempre se mostrou uma girl power, né? Uma apoiadora das meninas. Inclusive, ela ganhou um prêmio pela Gillette Vênus aí, nesse lance todo de girl power. Eu estou trazendo este tema para a gente também refletir. Eu e você, todo mundo que assistiu este vídeo, e pensar se o que a gente passa nas redes sociais é realmente a nossa verdade. Aquilo que a gente é mesmo, né? E se a gente segue aquilo que a gente fala, né? É importante que tudo que você fale nas redes sociais, né? Sobre, sei lá, meio ambiente, sobre o seu estilo de vida, que você siga na sua vida real, né? Ou, se não, nem fale, né? Não fala. Não fica tentando ser algo que você não é. E a gente vê casos que queimam muito a imagem do influenciador, né? Por exemplo, meninas que pregam estilo de vida vegano e ganham dinheiro com isso, tá? Tudo esse estilo de vida que é pregado, que é falado, tudo isso movimenta muita grana, né? Você pensa aí no mundo fitness. Essa galera aqui fala sobre alimentação saudável. Eles ganham dinheiro aí pela merchandising de produtos, enfim. A questão é que teve uma influência que ela era conhecida no meio por falar sobre veganismo e só comer saudável e não comer nada animal e tudo mais. E teve um dia que uma pessoa tava fazendo um story perto dela e ela tava comendo um peixe, sabe? É... Você fala, nossa... É... Isso... É muito absurdo, né? Por que é absurdo, gente? Porque ela tava pregando algo que ela na prática não fazia, né? A questão não é ela comer o peixe. Se ela comesse o peixe, mas falasse que comesse peixe, tudo bem. A questão é ela comer peixe escondido e nas redes sociais ficar falando que não come peixe, que não come nada oriundo aí do mundo animal, entendeu? Essa é a questão. Então a gente precisa refletir. Será que eu sou o mesmo em todos os lugares, né? Porque ficar usando máscaras, por trás de máscaras, isso também acaba se tornando cansativo, né? E você acaba se distanciando do seu eu. Porque quanto mais eu tento me ludibriar, tento fingir aquilo que eu não sou, eu não entro em contato com a minha essência. E se eu não entro em contato com a minha essência, eu vou me afastando cada vez mais daquilo que é primordial dentro de mim. Chega uma hora que eu nem consigo mais me reconhecer, sabe? E é importante a gente refletir sobre isso, porque foi uma atitude que realmente quem tá aqui de fora falou, Não, isso pegou mal. Tanto é que depois ela se desculpou, falou que realmente tava, foi um equívoco, tudo. Só que inicialmente, querendo ou não, impactou o jogo dela. Depois ela se retratou quando novos integrantes chegaram na casa e contaram tudo. E falaram, não, Marcella tá certo, esses caras realmente não prestam, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de não pré-julgar as pessoas de fato, de não ser maria com as outras, tipo, todo mundo tá falando de uma pessoa, então aquela pessoa é ruim por causa disso. Não, também não é assim. Mas, dado os fatos, né, tudo que aconteceu na casa, tava evidente que aqueles meninos estavam agindo de uma forma muito incorreta, né? Então, era uma coisa que ela poderia ter aberto os olhos antes. E a gente precisa ser o mesmo e ser verdadeiro conosco mesmo em todos os lugares, né? Não só no virtual, mas também, e fundamentalmente no real, né? É, praticar aquilo que a gente fala. É igual aquela pessoa que nas redes sociais fala de amor, fala de paz, é perfeita, em casa grita com a mãe, chuta do cachorro, sabe? É, faz coisas horríveis. E uma hora você é pego, porque ninguém consegue fingir aquilo que não é por muito tempo e pra todo mundo, entendeu? Uma hora a casa cai. Ainda mais atualmente, né, que as pessoas filmam tudo. Essa é a reflexão que eu quero deixar, né? Sejamos nós mesmos em todas as esferas. E você? O que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. E na paz. E até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.